O vídeo de hoje vai pra você, meu amigo caminhoneiro, meu amigo caixeiro viajante que viaja pelas estradas do Brasil cheio de rebite na cabeça. Livro de hoje, 24 por 7, Capitalismo Tardinho e os Fins do Sono, do Jonathan Crary. Esse livro que foi publicado pela editora Ubu como parte da coleção Exit e me foi dado de presente pela Catarina, do Vento e Prosa. Deu da coleção dela, acho muito querido isso, da parte dela. E queria agradecer então a Catarina. Muito obrigado pelo livro, me deu ano passado em São Paulo. E tá aqui, li e adorei, foi muito importante pra mim ler esse livro. Vamos lá, cara. Mais um livro de filosofia que eu tento falar um pouco dele. Já faz um tempo que eu li ele, já faz mais de semana e tal, então talvez um pouco da riqueza da minha leitura se perca nesse tempo. Cara, eu devia começar a fazer nota do livro. Sabe essas pessoas que botam essas flags aqui, daí termina o livro, tá cheio de flag pra mostrar assim, tipo, olha como eu li o livro mesmo. Cara, eu devia fazer isso. Talvez me ajudasse a ser menos raso nos meus vídeos. Mas beleza, vamos lá, cara. Ahn... E o que é a vigília na pós-modernidade. E ele começa partindo de duas peças-chave ou alegóricas, ou sintomáticas, ou etc. Pra explicar um pouco do como o sono está inserido na nossa lógica capitalista. Então ele começa falando de um passarinho chamado Pardal, do colarinho branco, do pescoço branco, esqueci o nome do Pardal, mas é isso. Pardal de coroa branca, né, coroa. Não era colarinho, nem enfim. Pardal de coroa branca. Que é um bicho que ele migra dos Estados Unidos, do Alasca pro Sul da Califórnia, da Sul da Califórnia pro Alasca, respectivamente, né, no outono e na primavera. Ou seja, quando está esfriando muito, o bicho vai pro Sul, quando está esquentando, o bicho volta lá pro Alasca. E esse passarinho, ele consegue ficar sete dias sem dormir. E aí, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos está estudando esse bichinho atualmente, gastando uma soma considerável de dinheiro pra saber que caralho esse bichinho tem que conseguir ficar acordado sete dias, porque a ideia deles é fazer um soldado que não durma por sete dias pra fazer outras operações, pra matar esses binlados que os caras sempre estão procurando, pra justificar, né, pra fazer o grande espantalho do medo consumista dos Estados Unidos. Beleza. A gente sabe que qualquer advento tecnológico criado pelo Exército tem um endgame de ser utilizado pela sociedade, a exemplo, por exemplo, da internet, né, que começou com uma tecnologia do Exército e foi ampliada. Eu vou ignorar esse alarme do remédio do Murilo, porque toda vez tem um. É pra dormir? Que é pra dormir, exatamente. Nem é pra dormir, é pra tomar remédio e depois dormir, né, tá certo. E eles estão buscando isso, né, então, por exemplo, a internet começou como uma tecnologia do Exército e foi ampliada pra sociedade normal. Beleza. Esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte. A outra alegoria que eles estavam fazendo era falando de um consórcio ruso-europeu espacial que queria lançar uns satélites com uns espelhões, assim, pra rebater a luz do Sol e iluminar uma área de mais ou menos 25 km² onde nunca seria noite. E as pessoas poderiam, enfim, né, economizar uma energia elétrica fodida com a luz do Sol e coisa do tipo. As pessoas protestaram porque existe um problema de saúde, né, nessa circulação hormonal, que é trocar o dia pela noite, né. O Murilo, mais do que ninguém sabe disso, né, Murilo? O Murilo agora tá dormindo no horário, tá vendo? Ela larga pra dormir na hora certa. Mas o Murilo já foi o cara que dormia assim que meia da manhã todo dia, né. Já foi. Lembra disso, cara? Já foi. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Já se foi aquele tempo da ladeira. E exige, você fica doente, você fica ruim na cabeça, você começa a ficar meio lelé da coca, começa a ficar com a imunidade baixa, toda essa coisa. Então, o que ele tá querendo dizer é o seguinte, o sono, ou seja, a necessidade de dormir, mais do que a vontade de dormir, porque ficar na cama é bom também, né, ficar morgando na cama com sono é legal, mas assim, a necessidade de dormir pra repor as energias, pra descansar, o Crary coloca como a última barreira do... da fisiologia no capitalismo. Ou seja, é a única coisa que o capitalismo ainda não conseguiu contornar, né, pra aumentar a produtividade, pra aumentar tudo, né. E ele começa um segundo capítulo falando de um quadro, que eu vou colocar o quadro aqui, que agora eu não vou lembrar o nome dele, mas é um quadro do século XIX, que mostra uma fábrica no meio de uma floresta, trabalhando de luz acesa. Aquilo ali é muito sintomático, porque mostra a produtividade independente, né, do ciclo solar, do ciclo de luz, que é uma coisa que começou a ficar muito normal, conforme a eletricidade e as luzes artificiais começaram a entrar na nossa vida de uma maneira muito espontânea, muito natural, né. Então a gente começou a procurar muito mais isso. E a partir daí ele faz, então, dessa perspectiva capitalista do sono, ele faz algumas leituras sobre o que é o sono e o que é a vigília, de acordo com leituras filosóficas daqueles mesmos caras de sempre, que são sempre usados quando a gente vai falar de sociedade atual. Então Foucault, Walter Benjamin, cara, esses caras de sempre, né. Enfim, acho que ele usa um pouco do Heidegger também. Beleza. Vou falar pra você que não é sempre que dá pra acompanhar o raciocínio do cara. O cara dá umas voltas e a gente não entende muito bem pra onde que ele tá indo em alguns pontos. Mas ele faz algumas coisas assim sobre o uso da televisão, por exemplo, que o uso da televisão é aquele excesso de informação, né, que você recebe de uma maneira passiva. Tipo a Netflix, né, vocês que gostam de assistir séries da Netflix, que você assiste aquela merda, e aí parece que você tá acordado o tempo inteiro. Mas você recebe a mensagem meio sonolenta, meio... meio nem aí, sabe? E a coisa entra na sua cabeça e você tá dormindo e não tá dormindo ao mesmo tempo. Então, toda a discussão dele é sobre isso, sobre o que representa dormir hoje, sobre como o capitalismo tá entrando nessa última esfera, nessa última instância fisiológica do corpo humano, que é o sono. E assim ele vai nessa toada até o final do livro, onde ele faz algumas críticas um pouco mais contundentes sobre a nossa era da tecnologia, né, do celular e toda essa coisa. E essa incapacidade da gente de se desligar, né, e nesse estado de sonambulismo que as tecnologias colocam a gente, a gente acaba absorvendo muito mais as coisas do que se a gente tivesse acordado e prestando atenção em tudo. Então, isso é uma coisa. Vamos lá. Novis Fora, todo o resto da explanação dele, que ele fala que é muita coisa, e eu queria que isso fosse um pouco mais conversado aqui com a gente, ele fala como essa agenda tem como um último gol, assim, tipo, tirar esse resquício de humanidade da gente. Porque o sono é uma necessidade fisiológica que transforma a gente em humano ainda, né. E essa coisa do 24 por 7, que é o título do livro, então ele aborda muito o que é o 24 por 7, ou seja, as lojas que trabalham 24 horas por dia, 7 vezes por semana, como elas são uma coisa irreal, assim, fora do nosso âmbito natural das coisas. A gente não é 24 por 7, né. Mas as lojas são, as empresas são, o posto de gasolina, né, onde a galera vai lá comprar long neck, ligar o som da picape, ficar lá no tunch-tunch-tunch, e aquela porra é 24 por 7. E aquilo não é uma coisa feita pra ter algum tipo de lastro com a humanidade. Pelo contrário, aquilo ali é uma espécie de indicativo do qual seria o nosso próximo passo com a humanidade. A gente tem isso aqui no Brasil, isso fala da nossa introdução que eu falei, do caminhoneiro que vai e viaja de rebite, porque é isso, cara. Os caras pagam o cara por entrega e tem um tempo pra ele trabalhar. Então, o maluco prefere se emboletar inteiro e entregar uma parada fazendo uma viagem de 17 horas num dia só, do que parar e continuar no dia seguinte, etc. O maluco prefere fazer essa parada aí completamente drogado, porque é o jeito que ele tem de ser mais produtivo pra sociedade. A gente entra nessa parada da produtividade, né. Você provavelmente, se você não é publicitário, você deve ter um amigo publicitário, vai ser seu amigo assim, o mais crianção de todos, provavelmente vai ser o seu amigo publicitário, que ele é um cara que trabalha numa agência em que o chefe tá cagando pra vida dele, assim. O cara tá pouco se importando se o cara vai dormir bem, se o cara vai dormir mal, né. Mas tem essa parada assim de pedir pizza, né, no escritório, de jogar ping-pong no escritório, né. E essa parada assim que, tipo, serve pra você se acostumar com o ambiente de trabalho, pra você se aclimatar naquela cor, pra você se acostumar com aquela porra e você achar que aquilo ali é a sua vida. E você achando que aquilo ali é a sua vida, você se sente menos impelido a ficar desesperado pra sair correndo daquela porra, né. Como nós, pessoas normais, ficamos desesperados pra sair correndo do nosso trabalho, né. Todo mundo fica desesperado pra sair correndo do trabalho quando os pedidos acabam, né. Publicitário não, publicitário. Tem lá videogame, ping-pong, tem uma geladeira de cerveja. Aí ele fala assim, ah, tudo bem eu ficar aqui mais um pouco. Não tem nada a ver. Vou ser produtivo. Vou terminar esse job hoje. Job, né. Publicitário não tem job. Não tem trabalho fazer job. Então, isso é 24 por 7. Essa coisa que sobrepõe a humanidade. Ele tem alguma leitura aqui muito interessante sobre como na década de 60 e desde então as práticas comunitárias têm sido destruídas. Então, assim, por exemplo, pegar carona, que era uma prática comunitária inócua que visava você melhorar a mobilidade urbana, você economizar um carro, menos um carro na rua, menos uma gasolina pra gastar, coisa do tipo. Aquilo foi sendo transformado numa prática perigosa. Então, assim, ah, cara, não dá carona, porque você vai dar carona pra um cara que vai te matar, que vai te estuprar, que vai te jogar na estrada, vai roubar teu carro, não sei o quê, e tal, não sei o quê. Então, tipo, hoje ninguém mais dá carona. Então, tipo, é proibido. Você dá comida pra morador de rua, por exemplo, tem leis que proíbem restaurantes, acho que no Brasil também tem, de você dar comida pra morador de rua, eles alegam a coisa da intoxicação alimentar, que não sei o quê. Cara, os caras, na verdade, não querem que você dê comida pro morador de rua. Eles fazem essa lei, fazem assim, não, porque veja bem, morador de rua pode ficar doente. Desde quando você está se preocupando com morador de rua, cara? Esse morador de rua está doente ou não está? Você não está se preocupando com isso? Você nunca esteve, né? Mas existe essa prática que quando você faz isso, você se individualiza mais e você vive menos o ambiente comunitário, que é um ambiente que reivindica a humanidade, reivindica o sono, reivindica o direito ao lazer, reivindica todas essas coisas que fazem a gente ser o que a gente é. Então, hoje a gente vê, por exemplo, esses direitos trabalhistas solapados pelas reformas e pelas suas coisas. E a gente vê uma galera que é pobre, que trabalha e é contra se sindicalizar, por exemplo, né? Que fala assim, não, que sindicalista é vagabundo, e não sei o quê, que tem que ficar dando dinheiro pra esses caras, e meio que foda-se e tal. Mal sabendo que, tipo, às vezes na condição dele, cara, o sindicato, talvez seja a única chance que ele tem de ter alguma voz diante do maluco que tá botando no rabinho dele sem cuspe, sem vaselina, sem porra nenhuma, né? Mas pra ele, o importante é ele se dar bem, é ele conseguir ganhar uma grana a mais, é ele, tipo, o cara, sei lá, o cara é motoboy, ao invés do cara fazer um sindicato motoboy, o maluco vai trabalhar em aplicativo do RAP e coisa do tipo, porque ele consegue tirar mais dinheiro, e ele não tem vínculo trabalhista nenhum, se o cara, né, tipo, porra, cair num acidente de moto, o cara vai pegar 15 pinos na perna, não vai adiantar ter MEI pra se aposentar pelo INSS, porque vai passar o tempo do MEI, você vai continuar com o pino na perna, você vai se ferrar, e o RAP não vai fazer nada por você, não vai fazer nada mesmo. Então, é esse tipo de contestação ao comunitarismo que é contrário à lógica capitalista pós-moderna do 24 por 7 que o Craig vai falar. Então, assim, é um livro, embora ele tenha algumas voltas que eu acho que ele poderia ter enxugado, eu acho que ele fez muita coisa que é mais uma espécie de, aquela coisa da validação por pares, que o cara pega, é uma parte pros outros filósofos, ele fala assim, ó cara, eu tô falando isso aqui, mas não tô tirando na minha cabeça. Tem aqui uma parte do, das leituras pós-foucaultianas e tal, mas assim, não precisa se preocupar tanto com essa parada. Eu acho que você pode continuar a ler o livro baseado nessa mensagem que ele é, do que significa o 24 por 7, do que significa o sono da modernidade, do que significa a vigília da modernidade, e o que significa tudo isso diante da nossa rotina de trabalho. eu acho que era isso que eu tinha pra falar e gostei muito, muito, muito desse livro aqui, achei um livro muito foda, recomendo a todo mundo que leia, tá? Nosso amigo Darwin lá do Seleção Literária acho que tava fazendo um projeto de ler a coleção Axis de inteiro, então acompanhem o Darwin lá pra vocês saberem o que ele tá tramando, tá? E ficamos por aqui. Já leram 24 por 7 Capitalismo Tardio e os Fins do Sono do Crary se leram, deixem o comentário aí, se não leram também, deixem o comentário baseado no que acharam e vamos falar sobre esse livro e sobre essas coisas todas aí, beleza? Um abraço, galera, tchau!